Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre a microscopia para micologia. Desta feita vamos falar sobre o corte em aqueduto com vermelho do Congo. Na prática são duas técnicas distintas que vamos tentar juntar aqui num só tutorial. São técnicas generalistas, ou seja, não são muito boas para nada, praticamente, mas são muito boas para se poder ver muita coisa ao mesmo tempo, no mesmo corte. E é também uma boa técnica no sentido em que se dominarem esta técnica que vão ver hoje, estas duas técnicas fundidas numa só, se dominarem estas técnicas vão conseguir fazer qualquer outra técnica. Portanto, antes de mais as minhas desculpas se houver alguma coisa mais parva nesta introdução, porque, como estão a ver, estou aqui a testar este avatar. Bah! É giro e tal, mas eu como nunca experimentei, portanto não posso editar. Mas pronto, continuando. Parte do princípio, esta técnica, este vídeo, este tutorial, parte do princípio que vocês passaram pelos tutoriais anteriores. nomeadamente, se têm um microscópio montado, naturalmente, podem ver este vídeo aqui em cima. E caso já tenham um microscópio montado, parte também do princípio que vocês tenham o material necessário para realizar os vossos cortes e as vossas tarefas básicas quando estiverem a preparar uma amostra. Podem ver este vídeo aqui em cima também. E finalmente, este tutorial parte também do princípio que vocês viram um dos meus últimos vídeos em como reidratar uma esticata. Ou seja, vocês têm que ter uma amostra pronta para realizarem o vosso corte com a vossa katana. Ai, perdão, com a vossa lâmina. E para tal, se não viram este vídeo, podem ver este vídeo aqui em cima também. Sem mais demoras, vamos a isto, pessoal. Bora lá. No último vídeo, tínhamos ficado aqui numa reidratação da esticata com um pré-corte. Reparem na orientação perpendicular das lâminas do fungo em relação à forma como a lâmina de corte vai deslizar sobre a amostra. É importante. É um pré-requisito para um corte em equidudo bem-sucedido. Reparem também que vou realizar vários cortes. O objetivo é fazer cortes o mais fino possível, bastante estreitos. Reparem também que uma coisa que eu recomendo é tentarem fazer com que uma das extremidades cortadas seja ligeiramente mais estreita do que a outra. Porque vai-vos permitir observar uma menor camada de células, portanto, melhor observação das estruturas. E vários cortes. A melhor recomendação que eu posso dar é realizarem vários cortes sobre a vossa amostra. Se tiverem um estéreo ou um microscópio, melhor. Ou uma lupa potente. Mas mesmo a olho nulo também dá. É assim que eu realizo os meus cortes. A maior parte deles. Desde que tenham boa iluminação. Portanto, a palavra-chave é realizarem vários cortes. Como estão a aumentar a superfície de contacto das vossas amostras, dos vossos cortes. E estão expostos ao ar seco. Eles vão secar relativamente rápido. E vão ganhar de novo aquela textura, aquela consistência quebradiça de batata frita. E vão ficar bastante frágeis. Portanto, eu recomendo, de uma forma, não deixarem os cortes na superfície de corte durante muito tempo. Tentem colocar o mais rapidamente possível os vossos cortes dentro do recipiente de incubação. Como neste caso. Porque se tentarem agarrar com a pinça, num corte, numa amostra seca, ela vai-se partir. Como já vimos anteriormente. Vermelho do Congo é um corante generalista. Tenham cuidado a utilizar. Não tentem não contactar o corante com mucosas diretamente. Porque há rumores de que é potencialmente cancerígeno. Ou carcinogénico. E Vermelho do Congo, há várias formas de preparar. Eu recomendo aquoso a 1%. Garantam que toda a amostra está embedida e rodeada, mergulhada no corante. Para que todas as partes sejam coradas de forma eficiente. Há aqui uma alternativa de corte que podem experimentar. Há muita gente que gosta. Eu raramente utilizo esta técnica, mas por vezes recorro à mesma. E principalmente tem amostras demasiado reidratadas. Com uma textura demasiado espinafre ou queijo fresco. Portanto, é uma espécie de micrótomo improvisado. Portanto, fazem um corte na esponja. Colocam a vossa amostra na mesma orientação, perpendicular, das lâminas ou tubos do fungo. Dentro da esponja, que serve para manter a amostra presa no mesmo local e, portanto, facilitar o corte com a vossa lâmina. E cá está. Forma perpendicular. Fazem os primeiros cortes até chegarem ao fungo, até chegarem à amostra, como neste caso. Cheguei logo no primeiro corte. Tem que ter cuidado para não cortar demasiado, não é? Temos aqui a nossa Sands de Inocive. Presa dentro da esponja. E agora a história é a mesma. Com jeitinho e com cortes o mais estreitos, o mais finos possíveis. Tentar fatiar a vossa Sands de Inocive. Eu pessoalmente não gosto desta técnica porque, uma das razões, é porque é relativamente suja, como veem. Produz muito destes restos de esponja que vocês depois vão ter que andar a separar da amostra. Mas, como disse, em alguns casos pode ser eficaz. E a mesma história. Vários cortes. Repitam vários cortes até terem cortes suficientes. E muitas vezes, a olho nuvo, vocês com experiência vão conseguir perceber que cortes é que estão bons, que cortes é que estão demasiado espessos. Eu tenho aqui vários tipos. Há uns que são nitidamente demasiado espessos, para a maior parte das observações. Outros são aceitáveis. E nós vamos ver mais à frente qual o resultado. Depois de separarem os restos de esponja, vão colocar outra vez os vossos cortes dentro do recipiente de incubação, com o corante. Neste caso, estou a colocar num poço, num recipiente diferente, porque tem um tempo de incubação diferente da primeira. Se eu colocasse na primeira, depois não sabia qual era qual. Às vezes pode ser útil usar vários recipientes. No caso de, por exemplo, inocibo, onde várias partes do fungo têm importância de estudo. E para não misturarem as partes. Como primeiro passo de lavagem, utilizamos aqui esta base forte, hidróxido de amónia, ou amoníaco, a 5%. É também comum utilizar-se hidróxido de potássio, a 4%, 2%, a 4%. E pronto, é aqui que nós vamos realizar as lavagens. As nossas amostras estão embedidas no vermelho do Congo, que têm excesso de corante. E nós queremos criar contraste na observação microscópica, para ver as estruturas. Portanto, temos que limpar esse excesso. Há várias formas de fazer estas lavagens. E eu vou-vos mostrar, não é o método mais comum, mas é o método de longe mais eficiente. Que adaptei do meu próprio trabalho, que não está relacionado com fungos, mas acho bastante eficiente desta forma. Talvez gaste um pouco de nada mais de reagentes, mas mais eficiente. E cá está, vocês veem o excesso de vermelho do Congo a ser lavado. E aqui é o segundo processo de lavagem, um segundo poço, para limpar os finalmentos de vermelho do Congo. E o aspecto final é qualquer coisa como isto, onde vocês têm a vossa amostra bem cortadinha e bem colorida. E depois vamos à parte da montagem no slide, no microscópio. Eu, com a confusão da logística com as câmeras, acabei por não fazer este passo como costumo fazer para mim. Eu prefiro e recomendo que vocês coloquem uma gota do meio de montagem primeiro, no slide ou lamela da microscopia. E só depois coloquem a amostra em cima da gota. Eu aqui fiz ao contrário, mas não tem grande importância. Eu acho que a orientação das estruturas fica mais bem preservada se deitarem a gota primeiro, do meio de montagem, e depois sim largarem a amostra na gota. Podem limpar, dependendo de que tipo de lamela vão utilizar, podem limpar o excesso do meio de montagem. Aqui é como estou a fazer, com papel absorvente. Desde que tenham atenção. Este truque também pode ser útil para reorientar os vossos cortes na orientação que vocês desejam. Eu utilizo umas laméluas diferentes, mas esta é recomendada. Eu vou deixar aqui em cima as referências. Se puderem utilizar esta, é a que eu recomendo. Portanto, o quadrado é irrelativamente grande. Depois, um ajuste final, recomendo pressionarem muito ligeiramente. Não estão a espalmar, nem estão a esborrachar a amostra. Estão simplesmente a tornar o plano homogéneo. O plano da lamélula e da amostra homogéneo. E à medida que o fazem, pressionando muito ligeiramente com uma superfície mole, como esta pipeta de pastor, tiram o excesso do excesso de meio de montagem com papel absorvente. Eu vou tentar mostrar aqui o exemplo do que é um corte em aqueduto relativamente bem realizado. Onde vocês vão ver, mesmo a olho nu, consegue-se ver aquela parte mais modular, a parte mais interna das lâminas mais clara, que é a trama imenial, e a parte cortical, a parte de fora, que é a peleura mais escura, onde está o imenial. E especialmente esta lâmina aqui ficou bem montadinha, ficou bonita, e provavelmente vamos ver coisas interessantes no microscópio. Portanto, este é o aspecto final, geral, da vossa amostra, no slide. E eu diria que, assim, muito rapidamente para este tutorial, este slide está pronto para ser levado ao microscópio. E vamos ver o resultado aqui da nossa experiência. Eu tentei matar dois coelhos com uma cajada, como se diz, e fazer este tutorial e tentar identificar a espécie ao mesmo tempo, que não sabia, sabia que era inocibo, mas fiquei surpreso por aprender que era inocibo romana, uma espécie relativamente comum nos nossos pinhais, que tem umas características muito peculiares dentro de inocibo, que já vamos ver mais à frente. E, pronto, esta primeira imagem que vocês veem aqui no microscópio é o aspecto geral do que é o corte em aqueduto, e conseguem ver porquê, não é? Tem a forma do aqueduto, neste caso invertido, onde a parte de baixo, ali, mais escura, é a pila e peles, e a trama pileica, e na parte superior da imagem começam a sair as lâminas, não é? E este corte, como tinha dito no início, não é excelente para nada em específico, mas é bom para se ver muita coisa ao mesmo tempo, várias características, e às vezes quando não sabem bem que cogumelos estão a estudar, pode ser o primeiro bom corte. Vamos ver aqui um exemplo da... Como eu sei que é inocibo, e inocibo há muita importância no estudo dos pleurossistídeos e dos keilossistídeos, portanto, eu vou colocar aqui o link em cima, se não se lembrarem destes termos, e quiserem perceber melhor, é importante perceber onde é que estão estas estruturas. Portanto, na ponta aqui da lâmina, que é a aresta da lâmina, lembrem-se que isto é um corte transversal, portanto, nós estamos agora a ver a aresta da lâmina, é onde estão os keilossistídeos, que têm importância taxonómica em inocibo. E podem já ver que... Podemos comentar que são keilossistídeos comuns ou abundantes, e têm uma estrutura engraçada e peculiar, que é, para além de serem curtos e capitados, os keilossistídeos, pelo menos, têm aquela massa gelatinosa à volta da cabeça do inocibo, que é característica inocibo romana. Vou deixar o link também aqui em cima, para vocês visitarem o post completo da identificação deste inocibo, do nosso grupo fungos de Portugal. À medida que deslizamos, que vamos passando, vamos fugindo ali da aresta da lâmina, vamos passando para esta parte lateral, que é a peleura, é onde estão os keilossistídeos, que também têm importância taxonómica no estudo de inocibo. Estamos aqui a passar por uns quantos, como neste caso, este keilossistídeo, que não é tão capitado, mas também têm aquele tal capacete, aquele escafandro à volta da parte apical do substídeo. Têm ali os basírios todos e os esporos também, e na parte central tem a trama imunial, vamos ver mais à frente um exemplo melhor do que é a trama imunial, que em inocibo não tem grande importância normalmente, não tem grande importância taxonómica, saber a orientação da trama imunial, mas em grupos como, por exemplo, higrocibo, tem uma importância grande. É quase um corte obrigatório, este corte da lâmina, ou um corte em aqueduto, que também vai permitir ver, e é o que estão aqui a ver, é a trama imunial. Aqui mais acima é a trama pileica, que em alguns casos pode ter importância, em amanita tem importância, por exemplo, e a pileipelis lá em cima. Pileipelis, o corte em aqueduto não é o ideal para se estudar a pileipelis, mas pelo menos conseguem ver, mais ou menos, as células terminais, e às vezes a pigmentação da pileipelis. Mas se quiserem ver, estudar a pileipelis em detalhe, terão de fazer outro corte, que não o corte em aqueduto. Aqui mais uma vez, os queilosos estídeos, na aresta de uma lâmina, com o tal escafandro, é uma estrutura bonita, era a primeira vez que estava a estudar, que estava a observar, fui aqui com vocês. E pronto, aqui mais pileirosos estídeos, podemos concluir que o nosso corte foi bem sucedido, podem observar as poros também, com este próprio corte. E pronto, amigos, espero que tenham gostado do tutorial. Pois é, amigos, chegamos assim ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, espero que consigam agora fazer coisas que não conseguiam fazer antes, e nós esperamos pelos vossos resultados, esperamos pelas vossas tentativas, queremos ajudar-vos e queremos também aprender com as vossas técnicas e com as vossas inovações. Nós estamos no FUNCUS de Portugal, caso não o conhecessem ainda, que é o grupo de referência em Portugal, onde podemos, em conjunto, tentar elevar o nível da micologia em Portugal. Se precisarem de reagentes ou outras dicas, entrem em contato conosco, que nós podemos ajudar. Esta série, estas séries de tutoriais que vocês têm visto até agora, foram até filmadas há dois anos, mas só agora tive tempo de editar. Este vídeo fecha esta primeira série de tutoriais, que é uma introdução básica, para que vocês possam fazer as vossas preparações básicas. E daqui para a frente, os vídeos vão ser mais específicos, e vão... Não sei quando será, não posso prometer quando sairá o próximo vídeo, mas serão muito mais específicos para técnicas detalhadas de determinado grupo, ou de determinada parte do fungo que nós queremos estudar. Mas espero que tenham gostado desta primeira série de vídeos, e espero que vos ajude. Não se esqueçam de apoiar o canal, de subscreverem, e... Até à próxima, amigos!